Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Ferreira, eu sou bolsista do Colegre. Hoje eu vim trazer para vocês uma historinha deste livro aqui, o livro de Rimas do João, do autor e ator Lázaro Ramos, do ilustrador Maurício Negro e da editora Talas. E o nome da historinha é Morrer. Uma planta no quintal, muito sol na imensidão, se não rego, se desfolha, da saudade um vazio. Meu solidão, por que isso? Não entendo. Quem me explica essa história? Foi-se embora a plantinha, mas me ficou na memória. Muito fofo, né gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, inscreva-se no nosso canal também. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico aqui, muito obrigada e até a próxima. Tchau!